E sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de microeconomia. E como vocês muito bem sabem, o próximo vídeo na sequência lógica do nosso curso de microeconomia era um vídeo sobre oligopólios, tá certo? É uma aula que tá bem completa, tem uns 34 slides que eu fiz totalmente juntando slides do meu professor com a base do manco, tudo bonitinho. E vai ser uma aula bastante interessante, talvez ela seja dividida em duas aulas para o conteúdo não ficar muito maçante. Mas por que eu quis abordar esse tema da aula de hoje, que é externalidades, certo? Por um simples motivo de que existem exemplos muito recentes que precisam ser abordados e eu tenho que aproveitar enquanto eles ainda são recentes, tá bom? No final de 2020, teve um caso de uma externalidade com empresas siderúrgicas que estavam emitindo uma poluição em forma de pó de ferro-usa, que estava sendo inalado por uma população que vive no entorno da siderúrgica. e tiveram casos graves de infecção, inclusive de morte, por inalação desse pó de ferro, tá certo? E um caso ainda mais recente, que foi visto hoje, foi na construção de um piscinão que serve para evitar inundação em lugares que você canaliza rios e lagos, tá certo? Rios, principalmente, né? Em zonas urbanas, cuja externalidade foi uma criação de rachaduras nas residências no entorno desse piscinão, tá? Então, o que eu vou levantar aqui, a bola da vez, a discussão da vez, é que se as externalidades realmente são uma falha de mercado ou se elas são uma terceirização de custos, reflexo de uma terceirização de custos via subsídio, tá? A gente vai explicar isso teoricamente, eu vou dar esses dois exemplos recentes, certinho? E, claro, os exemplos, como a gente vai falar de exemplos empíricos, nunca tomem uma universalidade só por um ou dois exemplos, ou por vários exemplos, porque sempre tem o critério da falsa habilidade, né? Então, é muito mais importante a gente ter uma explicação lógica do porquê que existe esse nexo causal, e os exemplos são mais pra ilustrar como isso se relaciona com a nossa realidade no dia a dia e nos jornais que a gente consome, tá? Então, você começa, através desses instrumentos de análise, começa a perceber, interpretar as notícias que você consome no dia a dia, e essa é a parte que muitos estudantes acham mais legal na economia, que a gente entender os noticiários, tá? Então, vamos começar, sem mais delongas, questões iniciais. O que é uma externalidade? As externalidades são uma ineficiência do mercado ou são causadas por outras razões? Como as pessoas podem, por vezes, resolver o problema das externalidades por conta própria? E que políticas tentam lidar com esse problema? Certo? Então, todo capítulo do Manco que tem os... tem os PowerPoints, eles começam com essas questões iniciais, tá certo? Outra coisa que é importante a gente contar, claro, o Manco, ele é um livro completamente introdutório de microeconomia e macro, né? Ele é um livro de introdução à economia, ele é um livro muito básico, então, algumas vezes, eu acabo complementando ele com o Bindick e com o Varian, né? Que são outros livros um pouco mais introdutórios, mas mais focados em microeconomia, e ele sai um pouco desse beabá, porque o Manco até, ele é usado nos primeiros semestres de economia para dar uma noção geral, né, de micro e macro, e junto com Vasconcelos, na minha faculdade fui Vasconcelos, né? E ele também é muito utilizado em administração, né? Então, ele é um livro muito, muito, muito básico, né? Os economistas mesmo, eles começam a estudar pelo Pindick e pelo Varian, micro. Então, por isso que vocês podem ver, como ocorreu aí no capítulo anterior de Teoria dos Jogos, talvez tenha que complementar algumas vezes com outros livros, tá? Enfim, externalidade. Externalidade é o impacto das ações de uma pessoa sobre o bem-estar das outras que não tomam parte da ação, certo? E vai acabar, inevitavelmente, violando o direito de propriedade dessas outras pessoas, tá? Externalidades podem ser negativas ou positivas, dependendo se o impacto adverso ou circunstante é benéfico. Outra coisa que é importante pontuar é que violações de propriedade não são mercadológicas, tá? Porque o direito de propriedade privada segurada, ele já é uma condição anterior ao mercado, tá? Quando se tem uma violação de propriedade... Uma violação de propriedade privada, você já tem... Você já está entrando em conflito com um dos alicerces do mercado, tá? Então, é um... Geralmente é causado por alguma interferência política ou má definição dos direitos de propriedade, tá? Então, a gente não pode atribuir isso como um problema do mercado porque você está indo contra um dos alicerces do mercado, tá certo? Você está violando um dos alicerces do mercado. Externalidades podem ser negativas ou positivas, a gente já viu. Compradores e vendedores de alto interesse negligenciam os custos externos e benefícios das suas ações, de modo que o resultado do mercado não é eficiente. Isso, segundo o Manco, mas como eu falei, não é um problema da estrutura de mercado em si, mas de uma violação de um dos direitos que fundamentam ela e a gente vai ver por que isso acontece. Exemplos, poluição de ar de uma fábrica, no ar da água, pó de ferro, de siderúrgicas, como a gente vai ver, poluição sonora, falar ao telefone dirigindo, né? Ele dá algumas coisas que... Enfim, análise de uma externalidade negativa. Aí, mercado para gasolina. O equilíbrio de mercado maximiza os ambos excedentes, tal, tal, tal. A curva de oferta mostra o custo privado incorrido diretamente por vendedores. A curva de demanda mostra o valor privado, o valor para os compradores que estão dispostos a pagar. Custo social. Uma coisa que é engraçada é que você faz um duplo pensar aqui, né? Se você parar para perceber. Porque o custo privado, o custo dos agentes privados, é o mesmo que o custo social, porque a sociedade é formada pelos agentes privados do mercado. Tá certo? Então, assim, quando você tem um custo de uma externalidade para uma outra parte, você está incorrendo em um custo privado para outra pessoa. Você está meio que terceirizando esse custo, né? Não necessariamente com o subsídio, como a gente vai ver, o subsídio causa esse tipo de comportamento, mas você também está terceirizando o custo da sua produção para a pessoa que você está gerando uma externalidade. Entende? Então, ainda assim, é um custo privado. Mas, por vias de, né, para explicar de acordo com o Mankel, vamos utilizar esse duplo pensar, mas tenham em mente que isso daí já tem um erro fundamental. Mas, enfim, o mercado para gasolina, custo externo. Custo social, privado, mais custo externo. Então, a oferta, o custo privado, o custo externo tem impacto negativo sobre outras pessoas que não estão participando dessa troca, é muito bem-vindo. Um dólar por galão, o valor do dano é a poluição atmosférica, como se desse para quantificar em termos de dólares, né, o efeito da poluição, por exemplo, né. No caso de danos privados à propriedade de outras pessoas, dá para quantificar, porque, né, você está tendo um dano a algo que é avaliado no mercado. Enfim, análise de uma externalidade negativa. Quantidade socialmente ideal é de 20 galões, porque você está colocando aqui o custo social, deslocando a curva da oferta para a esquerda, então, o socialmente ideal, segundo as políticas interventoras, seria esse ponto. Só que tem um problema. Quando você tem uma quantificação através desses modelos, você precisa de uma quantidade de informação sobre o que vai gerar, qual que é o ponto em que converge a oferta e a demanda, que, na economia real, isso é muito complexo de se determinar. E você precisa ter meio que uma onisciência de todas as decisões individuais que vão convergir para esse ponto. Como o mercado é muito dinâmico, existem mudanças muito frequentes nas variáveis exógenas que deslocam o ponto do equilíbrio. Então, assim, existe um problema epistemológico, que eu não vou entrar em muitos detalhes, porque isso vai entrar em aulas de economia austríaca, que são um pouco mais avançadas também, que vai falar um pouco sobre o processo de mercado e informação dispersa, talvez no vídeo... Caramba, já vou começar a tocar o meu alarme de despertador. Mas, enfim, é muito difícil que você tenha um efeito coordenador de qualquer política intervencionista por conta desse problema epistemológico. Mesmo que você fale que as falhas de mercado, essa lógica mude, isso não vai mudar a natureza do problema. É muito complicado você atingir efeitos coordenadores com políticas intervencionistas, porque o mercado realmente é imperfeito, porque ele é um processo dirigido por humanos, ele é um processo orgânico, ele não é automático. Ele possui incentivos para coordenação, mas isso não implica que as pessoas não vão cometer erros. Mas isso daí é uma história para outra aula. Então, o problema é muito mais embaixo, quando se fala de intervenção. O buraco é muito mais embaixo. Não é só uma questão ética, de ser antiético, você intervir unilateralmente na propriedade das pessoas, mas ele é um problema muito mais fundamental, porque ele é um problema relacionado ao conhecimento. Mas, enfim, aqui se tem como, fingindo que você tem como interventor, na sua posição de interventor, uma plena informação, uma informação perfeita, um conhecimento perfeito, uma onisciência sobre a humana, você tem a informação de onde está convergindo o ponto do equilíbrio. Então, a quantidade socialmente ideal, você teria como obter todo o conhecimento necessário para saber qual é esse custo social, que seria diferente do ponto em que tenderia o mercado também pressupondo uma economia uniformemente circular, uma economia que não terá nenhuma mudança nas variáveis exógenas, algo que é completamente diferente da economia real. Está entendendo o problema? Então, considerando todos esses pressupostos que não têm qualquer coerência com a realidade, você teria aqui esse ponto de equilíbrio, que seria o realmente ideal do ponto de vista social, também que é uma construção um pouco complicada, visto que a sociedade, na verdade, é um coletivo de indivíduos e não tem como você dizer que existe um interesse social uníssono, visto que ela é formada por indivíduos com interesses diferentes, que são coordenados no processo de mercado. O mercado coordena esses planos através dos incentivos econômicos. mas, enfim, de novo, assuma aquele duplo pensar de que existe essencialmente, sendo que não existe, mas que existe essencialmente uma diferença entre os interesses sociais e os interesses privados. Não existe, tá? Porque não existe um interesse social uníssono e aquilo que é social é a relação entre os agentes privados, na realidade. Mas, enfim, a qualquer que menor que 20, a qualquer que menor que 20 ou pra cá, o valor do gás adicional excede o custo social. Tá certo? Então, o valor que a demanda vê excede o custo social. Em qualquer que maior que 20, o custo é maior do que o seu valor para a sociedade. Então, o ponto ótimo seria exatamente no 20. Supondo que a gente consegue saber onde é esse ponto ótimo. Mercado Equilíbrio, 25, maior que o ideal social, 20, solução, taxar vendedores, um dólar por galão. Pressupondo que você tem toda a informação necessária, todo o conhecimento necessário. Internalização da externalidade, alteração de incentivos de maneira que as pessoas levem em consideração os efeitos externos das suas ações. Nosso exemplo, esse tipo de taxa vai se igualar, o custo dos vendedores se iguala aos custos sociais. Quantos participantes do mercado têm que pagar de custos sociais? Equilíbrio de mercado é o ideal social. Sujeitar o imposto que os compradores atingem, sujeitar ao imposto sobre os compradores atingem o mesmo resultado. A quantidade de mercado seria igual à quantidade ideal. Problemas inerentes a esse tipo de análise. A sociedade e o mercado, o que eu já falei, o valor social privado são efetivamente a mesma coisa. As externalidades são causadas pela terceirização do ônus da propriedade privada empregada em sua função social de atender as demandas da sociedade. como veremos adiante. O custo social é um custo terceirizado por políticas de favorecimento em empresas, subsídios geralmente. E aqui eu dei o exemplo do plano diretor e o plano de metas que foram o que vão causar, por exemplo, um exemplo... Por exemplo, um exemplo é foda, né? Que vão causar um exemplo que eu vou utilizar aqui, que é a população de Piquiá de Baixo, que foi afetada pela poluição de siderúrgicas. E é um dos vários exemplos, tem outras residências do lado de siderúrgica que acabam sendo afetadas por esse tipo de poluição. Tá, mas vamos lá. O custo social é um custo terceirizado, blá, 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 como o plano diretor, blá, 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 favorecem metalúrgicas, no caso metalúrgicas e siderúrgicas, que polêm o meio ambiente, outras são violações do direito à propriedade que antecedem a economia de mercado, como eu já falei. E, por fim, outras externalidades poderiam ser resolvidas por normas privadas. O Teorema de Coase fala que as partes privadas conseguem resolver as externalidades em acordos privados quando não se tem custos de transação. Só que os custos de transação são, em muitos casos, não todos, mas em muitos casos, criados por burocracia e má definição de direitos de propriedade. O Ronald Coase, eu vou fazer justiça por ele aqui, assim como muitos outros autores, ele acabou sofrendo alguns espantalhos no ponto dele que tornaram mais fáceis de atacar para defender a intervenção estatal no caso de externalidades. Então, eu vou ver até se consigo arranjar o artigo original dele, não é muito difícil de achar. E vou referenciar no link da descrição, eu tenho que lembrar de fazer isso depois, tá? Porque, assim, é bom você sempre ler o autor original, porque muitas vezes ele acaba sendo distorcido, tá certo? Pelos críticos dele. Enfim, tá. relação de direito e propriedade, pontos ótimos de equilíbrio não são possíveis de se calcular em uma economia em que as variáveis exógenas mudam frequentemente e, portanto, deslocam ponto ótimo com frequência. Assim como as informações relevantes para determinado ponto são tamanhas que tornam inviável o estabelecimento de políticas eficientes. isso porque o conhecimento ele tá disperso, porque o conhecimento das preferências dos consumidores, do conhecimento técnico, o conhecimento tácito sobre, baseado na experiência, de se adequar às demandas futuras dos consumidores e identificar tendências, eles não são conhecimentos articuláveis cientificamente para você obter todo o conhecimento necessário para determinar o ótimo de cada mercado, tá? Então, é muito difícil você, é muito difícil não, na verdade, é humanamente impossível você reunir toda a informação para que você tenha uma coordenação nas políticas intervencionistas, sem contar que os incentivos do Estado não são incentivos econômicos e, portanto, já tem uma barreira natural contra a eficiência, tá? A origem legal das externalidades negativas. Agora eu vou usar um pouco do final da ação humana para explicar qual que é o grande problema das externalidades negativas. O direito de... Aqui, de acordo com o Mises, o direito de propriedade considerado de forma consistente deveria, por um lado, conferir ao proprietário o direito de usufruir todas as vantagens que o bem possuído pode gerar. Deveria, por outro lado, onerá-lo com todos os inconvenientes resultados, né? Ah, tá, os inconvenientes resultantes do seu emprego. Assim sendo, as consequências seriam de exclusiva responsabilidade do proprietário. Exatamente. Principalmente se ocorrer um ônus sobre a propriedade alheia, porque é uma forma de propriedade alheia é uma forma de violação de propriedade tendo em vista que você está fazendo alterações na propriedade alheia sem ter um acordo em que essas contrapartes é... que essas contrapartes consintam com as alterações que você vai fazer sobre a propriedade delas, tá? Exclusive a responsabilidade do proprietário que a lidar com a sua propriedade levar em conta todos os resultados esperados da sua ação, tanto os favoráveis como os desfavoráveis. Mas se em algum dos benefícios da sua ação não podem ser auferidos e por algum dos inconvenientes não são debitados, o proprietário ao elaborar seus planos não se preocupará com todos os feitos da sua ação. Pois é, não considerará os benefícios que não aumentam sua própria satisfação nem os custos que não oneram. Sua conduta o afastará da linha que teria seguido se as leis refletissem melhor os objetivos econômicos da propriedade privada. É sempre aquela ideia de que a má definição da propriedade eleva a esse tipo de problema. Realizará certos projetos só porque as leis o desobrigam da responsabilidade de algum dos custos encorridos, absterciar de realizar outros projetos simplesmente porque as leis impedem de colher todas as vantagens decorrentes dos mesmos. De um modo geral, aceita-se como princípio o fato de que cada um é responsável pelos danos que suas ações refringem às outras pessoas. Isso daqui é muito importante quando se define direitos de propriedade. Mas esse princípio sempre teve suas brechas, suas exceções legais. Em alguns casos, esse privilégio foi concedido intencionalmente àqueles que se dedicavam a atividades que as autoridades desejavam impulsionar. No caso do Brasil, muito do nacional desenvolvimentismo impulsionou muitos setores estratégicos do ponto de vista dos políticos que queriam substituir importações com produção de indústria nacional. então eles começaram a se endividar progressivamente para impulsionar setores da economia brasileira que eles julgavam ser essenciais através de políticas extremamente intervencionistas estatistas e de extrema irresponsabilidade em relação à responsabilidade fiscal que gerou uma dívida absurda. em última análise todo o endividamento e toda a hiperinflação que foi gerada com acúmulo de anos de políticas desenvolvimentistas o jeito que se encontrou para resolver e equilibrar tudo isso durante o governo do Fernando Henrique e também do Itamar com o plano real foi primeiro substituir moeda fraca por moeda forte relativamente mais escassa e também por conta da inflação inercial que era uma inflação causada pelas expectativas dos agentes que levavam a reajustes que a própria expectativa de inflação fazia com que os preços aumentassem isso é uma profecia autorealizável a própria expectativa gera o efeito que ela prevê que vai acontecer certo? então existia uma inflação inercial porque ocorriam reajustes se antecipando a uma expectativa de inflação certo? então existia uma expectativa que os preços iam aumentar então tinha reajustes de salário e isso mantinha o consumo alto e retroalimentava a inflação além do expansionismo fiscal e monetário se prolongarem e continuar o endividamento do país então qual que foi a grande solução foi privatizar várias empresas estatais mas essa privatização ela só foi possível porque os empresários que compraram essas empresas estatais nos leilões eles tinham capital privado acumulado para comprar essas empresas estatais ou seja toda essa farra toda essa gastança em última análise ela só foi possível ser paga porque houve acúmulo de capital privado claro que esse acúmulo de capital privado foi completamente distorcido por conta da escolha de campeões nacionais que gerou uma perda de peso morto incalculável na sociedade e isso intensificou a desigualdade que a esquerda tanto odeia porque você impediu através do custo de oportunidade que foi pago para desenvolver essa indústria nacional o custo de oportunidade de todas as outras pessoas que poderiam ser empregadas com os recursos que foram extraídos do mercado para impulsionar essas indústrias que o Estado escolheu arbitrariamente certo claro não é completamente arbitrário porque eles queriam eles tinham objetivos de substituir importações então toda essa ideia do nacional desenvolvimentismo ela se baseia numa falácia de que o Estado ele consegue prover recursos adicionais para a sociedade sendo que o financiamento do Estado é exatamente a extração de recursos do mercado a extração de recursos da sociedade então não tem como é lógico você acreditar que um órgão que nada produz que não cria matéria magicamente porque isso é irreal dentro da natureza você não cria matéria a produção ela se baseia numa transformação numa melhoria do conhecimento científico para você conseguir transformar a matéria de modo cada vez mais eficiente mas você não multiplica você não cria matéria o Estado como ele não produz ele não tem como fazer mágica e fazer o país automaticamente enriquecer se endividando então essa é a lição que a gente tira daqui e muito do desenvolvimentismo causou muito do que a gente tem de externalidades no Brasil no dia de hoje como a gente vai ver em seguida e o Mises está explicando isso daqui explicando aqui em alguns casos esse privilégio foi concedido intencionalmente àqueles que se dedicavam a atividades que as autoridades desejavam impulsionar então a história do Brasil conversa muito com isso daqui quando no passado isso que é um livro de 1949 e muito economista mainstream fica falando que isso daí é desatualizado isso aí é super atual porque ele começa a analisar uns aspectos gerais que conversa muito com a nossa realidade certo então eu acho engraçado quando falo que os austríacos foram superados sendo que eles muitas vezes até foram precursores de algumas coisas que são usadas na economia moderna como a escola das expectativas racionais também leva em conta muito do arcabouço austríaco mas vamos continuar em alguns casos o privilégio de balavar quando no passado em muitos países os proprietários das fábricas e das estradas de ferro não foram responsabilizados pelos danos que suas empresas infringiam a propriedade e a saúde de seus vizinhos vocês vão ver isso aplicado aqui agora daqui a pouco clientes empregados e outras pessoas através de fumaça fuligem barulho poluição da água tá vendo os mesmos exemplos acidentes causados por equipamento inadequado e efetuoso a ideia subjacente era de que não se deveria enfraquecer o progresso da industrialização e o desenvolvimento dos meios de transporte as mesmas doutrinas que inspiraram e continuam inspirando muitos governos a incentivarem investimentos em fábricas e estradas de ferro através de subsídios isenção de impostos tarifas e crédito barato contribuíram para o surgimento de uma situação jurídica na qual a responsabilidade dessas empresas foi prática ou formalmente aliviada não preciso dizer mais nada mas vamos dar exemplos disso mais tarde começou a prevalecer a tendência oposta e a responsabilidade dos industriais e das estradas de ferro passou a ser tratada com maior severidade do que a dos demais cidadãos e firmas também nesses casos os objetivos são políticos os legisladores desejavam proteger os pobres assalariados camponeses contra os ricos capitalistas e empresários aquela famosa narrativa de luta de classes que o fato de desobrigar o proprietário de algumas das desvantagens que resultam da maneira como ele conduce o seu negócio seja fruto da política deliberada adotada pelo governo e legisladores ou seja um efeito não intercional da redação tradicional das leis é de qualquer forma um dado que precisa ser levado em conta estamos diante do problema dos denominados custos externos essa situação faz com que as pessoas escolham certas maneiras de satisfacer suas necessidades simplesmente em função do fato de que uma parte dos custos encorridos não aliás é debitada mas recai sobre outras pessoas o exemplo extremo nos é proporcionado pelo caso já referido anteriormente das terras sem dono se a terra não tem dono embora o formalismo jurídico possa qualificá-la de propriedade pública as pessoas utilizam sem se importar com os inconvenientes da exploração predatória que é a tragédia dos comuns exemplo brasileiro poluição e pique a de baixo plano de metas e plano diretor isso daqui é muito recente casa perfeitamente com o que Mises fala o plano de metas foi importante programa de industrialização e modernização levado a cabo na presidência do JK na forma de um ambicioso conjunto de objetivos setoriais que daria continuidade ao processo de substituição de importações isso daqui é importante através da criação de indústrias de base mineradoras madeireiras petrolíferas metalúrgicas siderúrgicas e um modelo nacional desenvolvimentista heterodoxo favorecendo empresas específicas sobre critérios do estado de substituição de importações principalmente plano diretor municipal mecanismo legal que visa orientar a ocupação do solo urbano ou seja o estado define como o solo urbano vai ser ocupado tomando por base um lado de interesses coletivos e difusos tais como a preservação da natureza e a memória e os interesses particulares de seus moradores o artigo 39 o legalismo que prescreve que a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende as exigências do plano diretor segurando atendimento das necessidades do cidadão quando a qualidade de vida justiça social e desenvolvimento das atividades econômicas aqui é importante de acordo com modelo nacional desenvolvimentista industrialização para recurso mesmo que fosse contra a lógica do mercado isto é não é um mecanismo mercadológico mas um estado interventor como principal agente isso daqui forte participação estatal então vamos lá neste exemplo observamos as exatas condições descritas anteriormente por Mises para que houvesse uma orientação para o desenvolvimento de empresas selecionadas pelo estado e consequentemente fornecimento de subsídios através do investimento público e brechas legais de modo que houvesse uma terceirização de custos via impostos e subsídios claro o subsídio do investimento público vai gerar uma terceirização de custo do desenvolvimento dessas empresas para que a sociedade ou seja as pessoas no mercado com a redução do seu consumo tendo que pagar impostos ou a corrosão do poder de compra através de imposto inflacionário tenham que pagar por toda essa farra e desenvolvimento dessas empresas então você já tem uma terceirização de custos aqui do ônus via brechas legais da produção dessas indústrias uma externalidade recente causada por esse tipo de política foi o caso de que cerca de 310 famílias no distrito de Piquiá no município de Açailândia Maranhão vem apresentando diversos problemas de saúde devido a em virtude dos efeitos negativos da produção de ferro guza por siderúrgica na região essas famílias vivem confinadas na rodovia BR-202 ferrovia estrada de ferro carajás e os pátios das siderúrgicas como consequência desta e de outras indústrias similares os quintais das casas dos moradores são cobertos por fuligem e os mesmos denunciam problemas respiratórios alergia muita gente morreu inclusive por conta de inalação desse ferro guza dor de cabeça inclusive a morte de uma criança criança pessoa de idade cara eu acho que eu coloquei aqui a reportagem tem uma outra do Bom Dia São Paulo que eu ainda não coloquei o link da reportagem porque acabou de passar agora de manhã então vamos lá outro grave problema na região é a falta de destinação adequada para a escória da produção siderúrgica desprezados em grandes montes a céu aberto os ejetos são denenados para os corpos hídricos contaminando o riacho quarentena usufruído pela população legal então também tem um riacho que é poluído teve uma criança inclusive que é um garoto de oito anos morreu após brincar desprotegido na escória então aqui tem várias informações sobre os efeitos na população que mora ao redor os efeitos da operação Gusa Nordeste não são fato isolado outras indústrias citadas são Simasa Viena Siderúrgica Fergumar etc etc além de preços de siderúrgicas a Vale Seata presente no território e transporte de ferro de acordo com Cláudio Azevedo presidente do sindicato das siderúrgicas isso daqui é crucial as duas empresas que estão operando hoje lá em Pique A de Baixo tem a licença ambiental e obedecem rigorosamente a licença estadual e federal ali se trata de um distrito industrial aprovado pelo plano diretor municipal ou seja pau no cu da população de acordo com o presidente do sindicato ele tem toda a licença ambiental está obedecendo rigorosamente essa licença mas você está vendo que tem gente morrendo tem poluição de rios as pessoas inalam essa fuligem morrem polointoxicação dessa fuligem mas aparentemente através das brechas legais está tudo nos conformes e a gente sabe que não está então você está vendo aqui que se encaixa perfeitamente na análise feita pelo MIS em 1949 isso daqui foi no final do ano de 2020 claro quem estiver assistindo esse curso de microeconomia posteriormente já vai estar desatualizado mas no momento da gravação isso daqui é extremamente recente outro exemplo brasileiro piscinão na zona norte piscinão são soluções de curto prazo ou seja uma gambiarra para o armotecimento do pico de cheias quando você aterra um rio começa a ter enchentes porque a chuva faz com que o nível o nível da água suba e isso atrapalhe a vida das pessoas que moram em zonas que teve o atendimento de rios tá certo então ela vai armazenar o acidente dos rios e vai drenar para que não tenha para que a gente não não afete a população nos arredores tá então isso daí foi uma obra da prefeitura uma das várias obras que estão em andamento aqui está a localização a capacidade do piscinão após o reservatório entrar em operação foram executados serviços de paisagismo são de grades e acabamentos e assim a finalidade de criar um piscinão ela é realmente para resolver um problema urbano e ajudar as pessoas que moram no arredor mas de acordo com o programa Bom Dia CP que eu assisti agora há pouco que estava documentando que a obra apesar de resolver um problema urbano ela está causando umas rachaduras nas casas das pessoas que moram perto tá certo dessa obra do piscinão e ela está está tendo infiltração de água durante as chuvas por causa dessas rachaduras nas casas tem uma moça que ela está fazendo tratamento de câncer e o filho dela é autista e ele não tem noção dos riscos porque ele tem um distúrbio de ficar do lado de fora da casa perto das rachaduras quando tem chuva etc e isso coloca a vida do filho dela em risco ela também não tem condições financeiras de estar reparando os danos que são causados pela externalidade dessa obra pública então você vê que aqui tem uma empresa que recebeu uma concessão do governo tá certo da cidade de São Paulo e aqui ele recebeu 8.4 milhões de recursos federais ou seja do país inteiro certo pra poder fazer essa obra então você está percebendo aqui que se trata essencialmente do mesmo problema tá certo no caso de uma obra pública que tem um fim nobre certo que é resolver um problema urbano então aqui mais um exemplo recente aqui do começo de 2021 nações com maior liberdade econômica cuidam melhor do meio ambiente coeficiente de correlação de person aqui está cada coeficiente e a força de uma correlação então você vê aqui que essa correlação aqui entre a liberdade econômica e os melhores cuidados com o meio ambiente é uma correlação fraca mas é uma correlação positiva tá então só a liberdade econômica não basta dentro dos critérios do índice de liberdade econômica que é um pouco problemático a gente vai ver daqui logo em diante direitos de propriedade são essenciais estão inclusos no índice mas eles não a boa definição desses direitos de propriedade não estão inclusos no índice tem algumas brechas dentro desse índice e a gente vai ver em seguida mas além disso devem ser também bem definidos para que as empresas sejam responsabilizadas pelo ano da produção além da conscientização individual contudo por ser positiva fica empiricamente falseado que a poluição é uma falha de mercado agora os parâmetros né estado de direito direitos de propriedade integridade do governo eficiência judicial tem algumas falhas aqui também na questão da integridade do governo mas enfim tamanho do governo gastos públicos carga tributária saúde fiscal que seria as contas fiscais né se você gasta mais do que arrecada você não tem saúde fiscal eficiência regulatória liberdade comercial liberdade de trabalho liberdade monetária isso daqui é difícil tem em qualquer país o cara é bem é bem bem duro mercados abertos liberdade de comércio exterior liberdade de investimento liberdade financeira e aqui tem os critérios e as regiões mundiais né por exemplo Estados Unidos majoritariamente livre mas e é meio que questionável né hoje em dia com a forte intervenção monetária agora vamos lá alguns problemas dos índices tá eu não apontei todos os problemas mas alguns mais proficiais para o que está sendo analisado aqui tá direito de propriedade medido pelo nível de proteção legal da propriedade privada uma nota sem definida com propriedade garantida pelo governo o poder judiciário garante o cumprimento dos contratos de maneira rápida e eficiente a justiça apune aqueles que confiscam propriedade privada ilegalmente não a corrupção ou expropriação mas não diz nada a respeito de com bem definido o direito critério importante conforme vimos assim ausência de corrupção utiliza o índice ou ranking de transparência internacional de percepção de corrupção ou seja uma percepção subjetiva não tem nenhum critério que consegue analisar muito bem a situação é apenas a percepção de outros países certo três fontes diferentes considerando apenas países que aparecem em no mínimo três delas cada uma das fontes faz perguntas diferentes para o entrevistado tá havendo uma ponderação tá pra medir a corrupção isso fortalece o ponto do Mises em ser reflexo de direitos mal definidos e terceirização de custos externalidades positivas na presença de uma externalidade positiva o valor social possui o valor privado e o benefício externo isso daí a gente vai analisar com melhores detalhes em deixa eu só ver aqui vou desligar o alarme a gente vai ver isso em bens públicos tá o valor de impacto positivo sobre as circunstâncias a quantidade social maximiza o bem estar qualquer valor inferior aqui o valor social excede o custo e aí ele precisaria subsidiar na visão do interventor e se for superior aqui excede o custo excede o valor social tá certo ah não aqui teria que subsidiar né aí o que o valor social ele excede o custo vamos ver o que vai acontecer vacinas e cursos para doença educação pesquisa e desenvolvimento exemplos tá e para gerar externalidades positivas né o socialmente ideal aqui vai ser quando o benefício externo vai vai exceder o custo né efeito das externalidades se a externalidade for negativa maior quantidade do que o socialmente desejável se for positiva menor quantidade do que o socialmente desejável aqui tem para remediar o problema internizar a externalidade como a gente já viu e aqui vai ter que exteriorizar a ah não perdão aqui eu confundi com a externalidade negativa perdão taxar mercadoria com as externalidades negativas e subsidiar com as externalidades positivas ah tá então a minha conclusão continuou certa só me confundi aqui porque aparentemente aqui os valores da quantidade social me confundiu achei que se tratava tudo do mesmo caso tá problemas a aplicar essas soluções não há uma real diferença entre social e mercadológico já falei blá 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 subsídios são uma das causas das externalidades negativas como já falei pesquisa e desenvolvimento precisam de capital inclusive o exemplo mais recente aqui dos piscinões é um grande é um grande exemplo disso pesquisa e desenvolvimento precisam de capital bens de capital bens intermediários para serem empregados nesses investimentos além do capital financeiro você precisa dos recursos não monetários isso daqui é sempre desconsiderado quando se fala que precisa de investimento nunca se fala quais são os recursos como que a gente vai gerar os recursos para bancar esses investimentos só se fala nos recursos financeiros mas nunca dos recursos não monetários que são essenciais para que você aplique em qualquer tipo de investimento você precisa ter o que comprar e não só meios fiduciários para comprar o sistema de educação não instrui seus alunos com as capacidades empresariais necessárias para melhorar a produtividade também necessita de capital isso daqui é interessante Jesus Huerta de Souto fala como que a como que a educação ela não forma pessoas que vão atender a necessidade da sociedade que vão ser bons empreendedores que vão ser pessoas que sabem ganhar dinheiro tá certo e que não é só uma questão de falta de recursos certo mas é uma falta de uma formação de qualidade para pessoas que agregam valor à sociedade não só não só como intelectual mas como uma pessoa que saiba atender a necessidade dos seus concidadãos tá aqui fala que trata o capital de maneira generalista no modelo neoclássico ele começa a falar aqui em alguns termos um pouquinho técnicos tá então eu não vou focar muito nessa nessa entrevista do Jesus Huerta de Souto até para não ficar muito mais longo do que já está esse vídeo mas obviamente eu vou deixar o powerpoint no link do no link dessa aula e vocês vão poder ler com mais calma claro é que eu trouxe muito material e ainda tem mais algumas coisas para analisar então é bom não focar nisso agora tá então soluções políticas acadêmicas né para lidar com as externalidades política de comando e controle né exemplo limites regulamentação né é para requisitos regulamentação basicamente né para que as empresas adotem determinada tecnologia desconsiderando a necessidade de capital para desenvolvê-la para reduzir emissões basicamente consertando a cagada né tentando consertar a cagada dos das terceiras terceiras ações de custo políticas com base no mercado fornecem incentivos para os tomadores de decisão resolver o problema entre si taxas corretivas e licenças de poluição negociáveis taxa corretiva seria para internalizar a externalidade também chamada de taxas pigovianas devido ao Arthur Pigot taxa corretiva vai ser igual ao custo externo mas como falei tem um problema de contabilização quanto ao subsídio também seria igual ao benefício externo não é uma forma precisa de quantificar os custos e benefícios externos com modelos neoclássicos devido aos problemas de dispersão de conhecimento e mercados dinâmicos aí que eu coloquei alguns links que vocês podem clicar no arquivo da aula outros impostos e subsídios distorcem os incentivos e movimenta a economia para longe do ideal social em suma taxas corretivas e subsídios tentam alinhar os incentivos privados com os interesses da sociedade fazer os executivos privados levarem em conta os custos e benefícios externos dessas ações movimentar a economia em direção a uma alocação mais eficiente dos recursos é o que eles pretendem fazer mas que não tem capacidade epistemológica para isso imposto coletivo e regulamento diferentes empresas têm diferentes custos de redução de poluição resultado eficiente empresas com menores custos reduzem mais a poluição caramba o português humano que é maravilhoso então quem tem os menores custos vão conseguir reduzir mais porque tem métodos de produção mais eficientes de acordo com o modelo uma taxa de poluição eficiente se as empresas com baixos custos reduzirem a poluição para reduzir a carga tributária empresas com altos custos de redução tiverem maior disposição para pagar impostos em contraparte um regulamento que obriga todas as empresas a reduzir a poluição para um valor específico eficiente porque cada empresa tem um custo diferente o imposto corretivo visa incentivar as empresas a reduzir a poluição por outro lado pode desincentivar a produção e enriquecimento da sociedade mas isso daqui é de menos porque você tem aquele grande probleminha de que essa produção foi causada inicialmente por uma distorção causada pelos subsídios mas enfim segundo o banco se houver uma tecnologia mais limpa disponível imposto incentivo as empresas a adotá-los enquanto no regulamento não há incentivo para maior redução além do nível especificado exemplo do imposto corretivo imposto sobre a gasolina sistema de licenças imposto sobre a gasolina atinge três externalidades negativas congestionamento mais carros mais congestionamento acidentes veículos maiores causam mais danos em acidentes e gastam mais gasolina poluição emite menos gases que identificam o efeito estufa reduzindo o consumo de gasolina um sistema de licenças de poluição negociáveis reduz a poluição a custo menor que a regulação empresas com baixo custo reduziram a poluição que faz vender suas licenças não utilizadas então você vai ter uma troca de licenças de modo que você gere o resultado que a gente viu aqui atrás porque você estaria com incentivos mercadológicos empresas com alto custo compram licença enfim aí você tem um mercado aqui de licenças de poluição objetivo concentrar a redução da poluição entre as empresas com os custos mais baixos imposto corretivo os licenças de poluição negociáveis como a maioria das curvas da demanda a demanda das empresas pela capacidade de poluir é uma demanda negativamente inclinada em relação ao preço entre aspas os poluentes imposto corretivo levanta o preço reduz a quantidade sistema de licença restringe a oferta dos direitos de poluição que tem o mesmo efeito do imposto quando os responsáveis políticos não sabem a posição da coroa da demanda que é mais compatível com a realidade do mercado o sistema permite alcançar alvos de redução de poluição com mais precisão objeções análise econômica da poluição alguns políticos muitos ambientalistas argumentam que ninguém deve ser capaz de comprar o direito de poluir não se pode colocar um preço sobre o meio ambiente tudo que é escasso para sujeito a ser profissificado e avaliado pelo mercado mas enfim não vou entrar muito no mérito disso daqui no entanto as pessoas enfrentam compensações o valor do ar e da água tem que ser comparado com o seu custo a abordagem baseada no mercado reduz o custo da proteção do ambiente por isso deve aumentar a demanda do público por um ambiente único algumas soluções privadas para externalidade códigos e sanções morais por exemplo regra de ouro reciprocidade regra de ouro é uma regra de reciprocidade trate ou outro como você gostaria de ser tratado mas uma coisa que é interessante é a regra do olho por olho que a gente viu na teoria dos jogos também em alguns casos pode ser de boa serventia instituições de caridade que realizam projetos sociais isso daqui é legal principalmente para tratar com pobreza e também dar meios para que esses cidadãos sejam mais produtivos contratos entre os participantes do mercado circunstantes afetados está aqui interessante aqui o teorema de Quase ele fez na verdade fizeram um espantalho do teorema de Quase fala que existem custos de transação e por isso o teorema não se aplica custos de transação os custos que as partes incorrem na efetivação de uma negociação conclui que esses custos podem fazer que seja impossível chegar a um acordo mutuamente benéfico de acordo com as soluções propostas mas como a gente sabe o teorema de Quase foi injustiçado e eu vou colocar eu tenho que lembrar depois de colocar o link na descrição outros obstáculos teimosia mesmo que um acordo seja mutuamente benéfico a pessoa pode resistir problema de coordenação se a totalidade das partes é muito grande coordenada pode ser custoso difícil impossível é que o meio que eu começo a entender um pouco mais esse problema que eu estava falando todavia esses problemas podem ser resolvidos com subsidiaridade na organização social e arbitragem privada possuem incentivos econômicos para eficiência capacidade de mensurar o sucesso em termos monetários algo que é impensável para o intervencionismo do estado o custo de transação pode ser reduzido recorrendo a essas empresas especializadas com a redução da regulamentação compulsória e burocrática do quadro institucional e legal que na maioria dos casos são a causa desses custos isso daqui foram pontos que eu adicionei curva de Kisnets e a emissão de poluente a emissão de poluente é reduzida através da criação de novas tecnologias que poluem menos e reduzem os custos de produção das firmas todavia é necessário um acúmulo prévio de capital óbvio porque você precisa ter recursos para investir na pesquisa não só monetários na melhoria dos processos produtivos tá certo alongar os processos produtivos tudo isso consome recursos utilizando tecnologias inicialmente menos eficientes que poluem mais disso conclui-se que a curva ambiental de Kisnets só é efetivamente atingida em um ambiente que permita seu acúmulo de capital necessário para o desenvolvimento de tecnologias mais limpas e que haja demanda de mercado sociedade para tais tecnologias sem brechas legais que terceirizem o ônus da produção então aqui você vê que primeiro tem um aumento da degradação e depois isso daqui vai diminuindo tá conforme você vai melhorando a situação econômica aqui sempre colocam a educação como um dos motores mas a educação não necessariamente gera pessoas que geram valor para a sociedade por pior que seja essa verdade algumas soluções privadas que não são levadas em conta regulamentação privada certificações de qualidade que elas não barram a inovação como regulamentações compulsórias do estado ao mesmo tempo que elas tiram um pouco da aversão ao risco das pessoas por exemplo e que também melhoram a imagem da empresa quando ela não emite muito poluente ela tem uma responsabilidade com o meio ambiente isso serve como marketing para a empresa a regulamentação a regulação e arbitragem privadas podem resolver esses problemas com mais eficiência por produzir incentivos mercadológicos quantificar o sucesso e ter os incentivos corretos em contraste com as soluções políticas que baseiam modelos estáticos que eu já falei é que eles não se atém por conta dos incentivos distorcidos eles não conseguem se ater a consequências não intencionais que não são previstas pelo modelo deles aqui eu passei uma parte do Henry Haslitt uma passagem do Henry Harris pode resumir a economia em uma única lição e essa lição é uma única proposição a arte do economista em considerar não só os efeitos imediatos de qualquer ato ou política mas também os mais remotos está em descobrir as consequências dessa política não somente para um único grupo mas para todos eles ao analisar a economia real a partir das suposições irreais da economia estática para fazer essa análise sem mudanças variáveis exógenas estados de equilíbrio e tal e com uma pretensão de conhecimento a respeito das informações necessárias para conhecer os preços de equilíbrio para quantificar os custos e benefícios sociais das externalidades chega-se a conclusões equivocadas a respeito da capacidade coordenativa das políticas intervencionistas propostas e aqui tem um resuminho as externalidades são comumente apontadas como falhas de mercado que justificam a atualização do Estado para corrigir tais deficiências na realidade contudo a própria causa das externalidades são reflexos de uma má aplicação do direito de propriedade e sua função social de produção por outro lado as políticas enfrentam uma falha epistemológica fundamental que invariavelmente leva a efeitos contra producentes aqui tem a referência bibliográfica do que eu usei aqui mas é isso 10 eu dei uma corrida no final porque realmente tinha muita coisa eu queria abordar essa questão do investimento na educação mas é muita coisa muita coisa muito conteúdo e ainda tem muita coisa para a gente abordar daqui para frente mas eu espero que vocês tenham gostado esse foi um vídeo que no final ele acabou ficando um pouco corrido mas a gente vai ter alguns vídeos falando sobre outros assuntos interessantes ainda vou fazer um vídeo de oligopólio eu só queria terminar esse daqui para aproveitar enquanto esse assunto ainda está fresco essas notícias que eu peguei ainda estão frescas essa última notícia aqui do Bom Dia São Paulo no link que eu postei desse powerpoint ele ainda não foi atualizado tá? mas eu vou atualizar depois eu coloco na descrição também então eu espero que vocês tenham gostado nos vemos no próximo vídeo dúvidas nos comentários espero que vocês tenham gostado da aplicação na realidade brasileira e tchau